Se soltar do general Acabou o caô A tropa vai avançando O Alúcio Apolo II Favelinha devastando Acabou o caô O general chegou Acabou o caô O general chegou O general chegou Se soltar do general A tropa vai avançando O Alúcio Apolo II Favelinha devastando Se soltar do general A tropa vai avançando O Alúcio Apolo II Favelinha devastando O Alúcio Apolo II Favelinha devastando Acabou o caô O general chegou O Alúcio Apolo II O Alúcio Apolo II O Alúcio Apolo II Favelinha devastando Se soltar do general A tropa vai avançando O Alúcio Apolo II Favelinha devastando O Alúcio Apolo II Favelinha devastando Acabou o caô O general chegou O Alúcio Apolo II O Alúcio Apolo II O Alúcio Apolo II Favelinha devastando Se soltar do general A tropa vai avançando O Alúcio Apolo II Favelinha devastando Acabou o caô O general chegou O general chegou Acabou o caô O general chegou O general chegou O Alúcio Apolo II O Alúcio Apolo II O Alúcio Apolo II Favelinha devastando O Alúcio Apolo II O Alúcio Apolo II